Muito boa noite a todos, eu sou o jornalista Voltaire Santos e você já está curtindo, comentando e compartilhando o nosso programa Lagoa Mais, programa de grande audiência tradicional nas noites de segunda, quarta e também no sábado na nossa Lagoa TV. Hoje nós estamos diretamente da casa do advogado Léo Lix, um dos criadores, aliás o criador da Lagoa TV, para responder uma polêmica aqui no município. Afinal, a Lagoa TV tem partido? Afinal, a Lagoa TV é petista? A Lagoa TV gosta e compartilha somente conteúdo do Partido dos Trabalhadores? Ou esta opinião é representada pelo seu criador Léo Lix, advogado, já reconhecido aqui na cidade, mas também criador da Lagoa TV no site, Facebook e todas as redes sociais? Com o objetivo de esclarecer essa opinião, que já foi tema inclusive da nossa Câmara de Vereadores, mas também eu que sou repórter e apresentador aqui da Lagoa TV, muitas pessoas me perguntam isso na rua, no comércio, na parte comercial e com o objetivo de radicalizar a democracia, nada mais justo do que eu perguntar para o criador da Lagoa TV sobre a diferença do posicionamento editorial do criador para a TV. Então, vamos fazer essa entrevista franca aqui no nosso programa Lagoa Mais na noite desta segunda-feira. Léo Lix, advogado, criador da Lagoa TV, é ainda um CEO, atua também no planejamento editorial e na direção dos programas aqui da Lagoa TV. Afinal, a Lagoa TV é petista ou o Léo Lix, que é criador da Lagoa TV, que é petista? Boa noite. Boa noite, Voltaire. Eu acho que é extremamente importante esse trabalho que tu está fazendo e trazer essa polêmica que é uma polêmica extremamente atual e pontual. A tua pergunta é que se respondida com nova pergunta. A população não se pergunta na rua que partido é a Globo. Eu não me lembro de toda a história que eu vivo em Tapesco, porque eu sou tapense de coração, diferente de muitos que nasceram aqui, de perguntarem qual é o partido da rádio tapense. Realmente, o questionamento em relação à Lagoa, ele tem uma origem, provavelmente e quase com certeza, de uma motivação partidária prévia, de um preconceito, em que as pessoas tiveram um vírus dessa rejeição, o PT inoculado pela Rede Globo, pelas posições direitosas, dessa política histórica que dominou e causou uma tragédia para o Brasil e não resiste uma televisão, um meio de comunicação que seja tão democrático como é a Lagoa TV. É obviamente que a Lagoa TV é progressista. A Lagoa TV não vai defender candidatos fascistas, não vai dar espaço ao fascismo, porque o fascismo nega a democracia. Agora, todas as demais correntes tiveram e estão e vão permanecer sempre abertas para o debate público e aberto. Mas as pessoas têm que ir na Lagoa TV debater, né? Não pode ficar criticando só na rua. Uma das polêmicas que despertou esse grande interesse pela população, hoje, a Lagoa TV tem quase 17 mil curtidas em sua página no Facebook e a gente está numa população de 17 mil pessoas. Ou seja, a Lagoa TV atinge plenamente a cidade de Tapes, é assistida, compartilhada e comentada por todos, não somente aqui em Tapes, mas também na região. Mas uma das polêmicas que despertou esse interesse, e por isso que muitas pessoas vêm até mim, que representam também a Lagoa TV como repórter nos programas que faço, o Lagoa Mais e o Granal de Mesa, foi justamente por uma cobertura que foi feita através do WhatsApp da Lagoa TV, que conversa também com milhares de pessoas. Naquela oportunidade, Leolix, foi colocado ali opiniões favoráveis ao PT, sob o ponto de vista da audiência. Afinal, claro que sim, até colocado por alguns vereadores e por pessoas aqui de Tapes. Afinal, esse posicionamento editorial que parte do Léo Lix, ele representa a opinião do Léo ou representa o editorial da Lagoa TV? A Lagoa não tem editorial na questão política. A Lagoa já várias vezes reiterou que tem um posicionamento absolutamente democrático no enfrentamento da questão política. Todas as opiniões podem ser reproduzidas. O que é, da onde partiram essas críticas e a manipulação da informação prestada pela Lagoa? Foi o fato político recente, mas espetacular dos últimos tempos. Porque um desembargador do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em plantão, acolhem o habeas corpus e liberam o Lula. E o tribunal, o tribunal pratica uma série de tropelias absurdas, juridicamente, quem fala que o advogado de 35 anos, e eu não preciso aqui relatar meu currículo, e o seguinte, dando sequência ao golpe que foi aplicado contra Dilma, praticaram um golpe jurídico, mais uma atrapalhada, mais uma lambança. E isso é fato, e isso é noticiário e registrado em todos os meios jornalísticos do Brasil, inclusive na própria Globo, que teve que dourar essa pílula. Assim como, assim como, nessa semana que antecedeu agora a nossa entrevista, o ministro Luiz Fux disse que o Lula era inelegível. E ontem mesmo eu ouvi a Rosane de Oliveira na Gaúcha dizendo que ele foi muito mal nisso. Então a Rosane de Oliveira e a RBS são petistas? Não. É que acontece o seguinte, é que a Câmara de Vereadores de Tapes e as pessoas que se pronunciaram contra a Lagoa TV, elas têm posições. Elas sentiram o golpe naquele domingo, elas sentiram o golpe da repercussão positiva em favor do Lula, e isso as incomoda muito mais. Então elas têm que culpar alguém. Eu acho muito estranho, não da parte do PP, que historicamente é um partido de direita e que tem essa posição anti-PT. O que me surpreende é o discurso de extrema-direita dos integrantes do PDT. A população tinha que questionar quem são esses vereadores do PDT, que é do partido do Brizola, fazendo a defesa da extrema-direita. Isso é gravíssimo. O PDT, inclusive, que é o governo aqui no município, deveria se pronunciar sobre isso. Posições de extrema-direita, de fascistas. Isso é grave. Bom, nós temos uma grande polêmica que nós estamos respondendo justamente porque muitas vezes somos questionados, perguntados no comércio. Fato é, Léo Lix, que a Lagoa TV é um empreendimento totalmente revolucionário, é a primeira web TV da história de TAPS, tem sido um grande sucesso de audiência, eu tenho a possibilidade de frequentar a região e sinto, por exemplo, vou no restaurante das Cucas, vem todo mundo falar que está assistindo a Lagoa TV e isso, de fato, é uma grande verdade. Vou dar um exemplo. No Correio do Povo, que é um jornal tradicional, faz parte do Grupo Record, junto com a Rádio Guaíba, tem o Juremir Machado, que tem um posicionamento à esquerda e, ao mesmo tempo, tem o Mendelsso que tem um posicionamento à direita. Tu não achas, Léo Lix, que numa cobertura sobre política, quando se está sendo investigado, se o Lula vai ser solto, se o Lula vai ser preso ou com qualquer outro político, esse editorial deveria ser assinado como opinião? Qual a tua opinião sobre isso? Eu acho que toda essa polêmica, ela nasce da ignorância do que é um meio moderno de comunicação. Meio moderno de comunicação, ele tem a opinião decorrente das opiniões das pessoas que operam ele. Simples. As pessoas vão consumir ou não vão consumir. A Globo News, por exemplo, nunca tem os dois lados. A Globo News, que as pessoas olham, a Rede Globo, que as pessoas olham, a Zero Hora, que as pessoas olham, só tem um lado. Essa posição, quer dizer, querer ser mais realista que o rei, não tem mais possibilidade. Porque, inclusive, esses vereadores que criticam a Lagoa, eles são constantemente convidados, e tu és sabedor disso, para comparecerem na Lagoa e prestarem um depoimento. Virem lá e defender na Lagoa, no mesmo meio, ou se proporem a um debate sobre o assunto. Por que eles não aparecem? Eles não comparecem na Lagoa. Diferentemente, a Lagoa faz isso, que é um processo democrático. Diferentemente da Globo, mesmo sendo candidato o Lula, a Globo não convida nem um estafeta do PT para dar entrevista. Convida até o candidato fascista, que se eventualmente numa tragédia for eleito no país, essa Lagoa TV deixa de existir. Porque esse tipo de comunicação democrática, no fascismo, não vai existir. E a maioria das pessoas, inclusive, que fazem a defesa dessa posição, vão se surpreender com a tragédia de viver num tempo os fascistas, como foi no caso da Alemanha, na década de 40, que matou, entre judeus e outras etnias menores, oito milhões de pessoas em campos de concentração. Isso é o fascismo. Bom, pessoal, acho que nós conseguimos hoje, aqui nessa edição especial do programa Lagoa Mais, responder a uma das principais polêmicas da cidade de Tapes. Afinal, a Lagoa TV é PT ou o seu criador, o advogado Léo Lix, é que é identificado com o Partido dos Trabalhadores e sua opinião prevalece em alguns editoriais ou informativos que vocês recebem através do WhatsApp. Fato que se pode registrar é o seguinte, a Lagoa TV, e isso eu sou testemunha agora falando, é aberta para se ouvir absolutamente todos os tipos de opiniões, todas as pessoas que julgam terem direito a um contraponto podem ser ouvidas, podem buscar a redação da Lagoa TV, que fica na Flores da Cunha, onde todos sabem onde fica, para dar voz a todos os lados. Isso é total verdade, total transparência. Todos de Tapes, Rio Grande do Sul, do mundo, têm a possibilidade e protagonismo de falar o que pensam no nosso veículo da Lagoa TV. Deixa eu te ajudar, Voltaire. Isso é o princípio filosófico que moveu e move a Lagoa TV desde o primeiro momento. A Lagoa TV é amplamente democrática, não tem censura prévia, os programas são feitos livremente, as reportagens são feitas absolutamente de forma livre e espontânea pela equipe, e a Lagoa TV está aberta para qualquer contraponto, qualquer posição, mensagem, tanto que as pessoas participam diretamente dos programas live e todas as opiniões são lidas sem nenhum problema. O que a Lagoa TV veda e nunca permitirá que aconteça é discriminação. A Lagoa TV não pode permitir, nunca permitirá, porque isso é a negação da civilização, do humanismo. O processo civilizatório não pode compartilhar e conviver com discriminação, Voltaire. O processo civilizatório, o processo democrático não pode conviver com racismo, com qualquer forma de exclusão de pessoas. A Lagoa TV defende a vida, a vida das pessoas, não a morte. Nós não podemos aceitar posicionamento fascista que defende a morte, a tortura, a exclusão do ser humano. Não podemos jamais permitir isso. Racismo, xenofobia, misogínia. Aqueles que não sabem o significado, vou explicar. A Lagoa TV não vai permitir qualquer forma de discriminação, seja contra qualquer forma ou condição. Se o cara é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul, não interessa. A Lagoa TV é da cor do arco-íris. A Lagoa TV respeita toda a forma de opção sexual. A Lagoa TV nunca vai permitir que se produza um discurso homofóbico. Jamais permitiremos e não haverá espaço para quem discrimina as mulheres, que é um misógino, que desrespeita a condição da mulher praticado por esses movimentos reacionários e fascistas que estão tomando conta do mundo de novo numa 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 corrida insana que nega o processo civilizatório. Então, sim, a Lagoa TV, para todos os web espectadores, é uma TV progressista, é uma TV humanista, é uma TV que busca fortalecer o processo civilizatório. E isso, sim, muitas vezes se confundem com o PT. Se confundem com o PT. Porque eu sou PT e eu tenho minha opinião. Qualquer outro partido pode ir lá dizer que eu sou PMDB, PP ou qualquer coisa assim. Agora, quando for lá, por exemplo, tem uma candidata vice aí que defendeu o uso do relho contra as pessoas. Isso é defender a escravidão. Como que alguém pode querer bater num outro com o relho? Tem um candidato que defende a tortura? Como é que nós vamos defender a tortura? Mas se essas pessoas quiserem ir lá na Lagoa defender essa opinião, elas que venham na Lagoa, nós vamos dar o espaço. Mas que defendam essa opinião. Porque a defesa do humanismo, nós vamos continuar fazendo. Mesmo que isso confunda com a figura do PT. Não tem problema. Se o PT defender essas ideias de humanismo civilizatório, nós estaremos juntos. Se o PT resolver ser fascista, nós não vamos ser fascista. Nós vamos continuar sendo humanistas. Esclarecida a polêmica. E essa é uma das missões também do programa Lagoa Mais e uma das missões do jornalismo aqui na Lagoa TV. Tem alguma polêmica? Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Mande pra nós. Utilize os comentários aqui no Facebook. Com certeza nós iremos responder na próxima edição. Dar transparência ao que as pessoas perguntam e questionar o que está acontecendo também é uma função democrática do nosso jornalismo praticado aqui na Lagoa TV por TAPES e toda a região. Lembrando os últimos números. Nós temos quase 17 mil pessoas que curtem e seguem a página da Lagoa TV no Facebook. É um grande sucesso comercial. Todos os patrocinadores extremamente satisfeitos com o retorno que a Lagoa TV dá. E a Lagoa TV é isso. Como a gente conseguiu esclarecer agora com o criador da Lagoa TV, o advogado Léo Lix. Ela é de todos os lados. Ela expressa todas as opiniões e todos podem dar a sua versão para que você construa sua opinião sobre os fatos. Léo Lix, muito obrigado pelo esclarecimento e está esclarecida essa polêmica que muitos falavam aí nas ruas, colocado de forma democrática no nosso programa Lagoa Mais, sempre às 9 horas da noite. Obrigado, Voltaire. E a todos os webespectadores que assistirem essa entrevista que vai ser levada ao ar, eu acho que em seguida, hoje mesmo. Podem comentar, podem criticar, podem expressar a sua opinião que esse é o processo democrático, esse é o interesse da Lagoa TV, radicalizar a democracia, como Voltaire disse, que é o único caminho para a gente construir um mundo melhor. Mas sempre lembrando, um mundo humanista, um mundo que respeita a todos e que permita a inclusão de todos, que não exclua ninguém, que não permita nenhuma forma de discriminação. Seja pobre, seja rico, seja dependente de droga, seja homossexual, seja negro, seja mulher, seja transgênero, seja gremista, seja colorado, seja PT, seja PP, seja PSDB, seja o que quiser. As ideias humanas de construção da civilização vão ter espaço para serem discutidas de forma aberta na Lagoa TV. E essa é a posição da Lagoa TV. A minha pessoal, eu vou expressar sempre na Lagoa TV tranquilamente, destemidamente. E convido a todos que tenham sua opinião e que tenham a coragem e a dignidade de defender sua opinião de forma tranquila e democrática, podem procurar a Lagoa. Sabem que lá não será permitido, não se dará voz à discriminação, a qualquer forma de exclusão. Obrigado, Voltairo. Muito obrigado, Léo Líquez, advogado já reconhecido com mais de 30 anos de carreira, mas talvez por ele agir muitas vezes de forma discreta e não estar em frente às câmeras, também fica essa curiosidade. Léo Líquez, esse que a gente trouxe nessa entrevista exclusiva aqui do programa Lagoa Mais, é também o criador, o idealizador de todo o projeto e complexo da Lagoa TV, que você assiste, compartilha e que hoje a gente tem a felicidade de ter mais de 17 mil pessoas conosco, atingindo praticamente toda a população de Itapes e conversando também com a região. Muito obrigado a todos e uma boa semana. Com a chegada do frio, fique ligado na coleção Outono e Inverno da loja Moda Homem aqui em Camacuã. E o atendimento diferenciado você encontra aqui na loja Moda Homem em Camacuã. Moda Homem, uma nova experiência, um novo estilo. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695 0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. O Ginásio do Arrozão agora trabalha com a modalidade de escolinhas. Escolinhas para futebol, escolinhas para vôlei. Por todas as idades, você pode matricular o seu pequeno a partir de agora no Ginásio do Arrozão. Reservas pelo número ou WhatsApp 98021 1912. Vem agora mesmo para a oficina mecânica Irmãos Tríbole, localizada aqui na Avenida Assis Brasil em Itapes. Atendendo desde veículos pesados, como este caminhão, até veículos leves. Afinal, você já sabe, na oficina mecânica Irmãos Tríbole, todos os tipos de carro, todos os tipos de cliente serão bem atendidos. Irmãos Tríbole há mais de 27 anos empreendendo aqui em Itapes, passando de geração para geração e conquistando todos os clientes. Carisma Fashion, um lugar totalmente diferenciado e as melhores condições de pagamento aqui em Camacuã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Nós fomos até as ruas. Nós estamos aqui nesta noite na Avenida Assis Brasil, de fato, para saber o que o Itapes se acha sobre a abertura desse novo estabelecimento. Ou seja, a abertura dessa nova padaria Polakitos, que continua com o mesmo carinho pelo cliente, só que agora com espaço mais amplo, vai ter cafeteria, vai ter confeitaria. Enfim, é uma nova energia que se instala aqui na cidade. Imagina para você, por exemplo, fazer a sua reunião com o seu cliente. Imagina você que está saindo do trabalho, depois das seis da tarde, tomar aquele cafezinho. Ou seja, o estilo simples, carinhoso e familiar da Polakitos, agora em um ambiente muito mais amplo. Pessoal, a partir de agora, eu vou ouvir os tapetes. Tudo bem, Luísa? A senhora está passando agora aqui no centro. A gente está fazendo uma reportagem aqui. Em breve, no dia 4 de setembro, está estreando a nova Polakitos. Qual a tua expectativa? Tu já gosta dos produtos da Polakitos? Gosto, sou freguesa ali. É mesmo? Sou sim. Muito legal. Acho que o ambiente aqui vai ser bem grande, bem acolhedor, né? Porque ali já está ficando pequeno. A freguesia está grande, né? É verdade, por isso essa evolução. Mas o que é legal de destacar é que vai ser o mesmo carinho que tem lá naquele ambiente, agora num espaço maior, espaço mais alto. É, isso aí é bom, bar, verdade, é bom mesmo. A cidade mostra que está crescendo. E no dia 4 de setembro, na inauguração, vai vir aqui ver como é que é? Vai tomar um cafezinho para poder testar? Bem, parece que vai ter um ambiente legal aí. E tá, precisa de um lugar para o pessoal se reunir. Ou seja, a freguesa Luísa da Polakitos, que estava lá na esquina, que agora se muda por toda essa estrutura que a gente está mostrando, vai continuar aqui? Vou continuar, com certeza. Vai continuar com o Roger, com toda a equipe aqui? Toda a equipe, nosso amigão bem-vista. Ah, é verdade. Final de expediente, depois das 6 horas da tarde, o pessoal que está passando por aqui. E está passando, neste momento aqui na Avenida do Brasil, a Fran. Fran, a importância de ter um estabelecimento agora com uma nova Polakitos, com cafeteria, com espaço gourmet, um espaço que as pessoas vão poder fazer reuniões. Taps estava precisando disso, na sua opinião? Estava, com certeza estava. Chegava no domingo, ou no final do dia queria fazer alguma coisa diferente, tomar um café. Não tinha nada, né? Especialmente no domingo, que é o dia de lazer do Tapense. Não tinha o que fazer, né? Então, acho bem interessante, vai ficar muito bom. E para os veranistas também, né? Vão gostar de ter alguma coisa na cidade para fazer a mais, né? Chegando no final de semana, às vezes no inverno não tem muito o que fazer. Agora temos um lazer na cidade, achei bem legal, bem interessante. Ou seja, a Fran, o namorado, as amigas, serão frequentadores aqui? Com certeza, vamos sim. Já estou ansiosa, esperando a abertura para nós vim prestigiar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto